Nos últimos anos, a pesquisa tem buscado cada vez mais resgatar a importância de preservar os recursos nativos dos biomas e gerar renda a partir deles da forma mais sustentável possível. No Rio Grande do Sul, os cuidados com o Pampa têm gerado inúmeros resultados e alguns deles enchem os olhos por tanta beleza. Estamos falando das plantas ornamentais nativas do Pampa. Se você costuma viajar pelo interior do estado, certamente já se deparou com centenas delas. Distribuídas em meio a outras efluorescências, às vezes ficam apagadas no horizonte, mas se olharmos com mais cuidado, veremos as belezas que se escondem por trás desses belos arranjos naturais. Marene Mark, pós-doutoranda no assunto, nos contou um pouco mais de que forma a utilização dessas plantas podem contribuir para a conservação do bioma. E se nós começarmos a utilizar as inflorescências das gramíneas que estão nos nossos campos, nós vamos olhar para os campos de uma forma diferente, uma forma de cuidado. E o cuidar é o que a gente quer. A gente quer a conservação e como a conservação pelo uso. Ou seja, nós vamos utilizar as espécies que fazem parte naturalmente dos nossos campos e, ao mesmo tempo, usando-as. A conservação requer a utilização, o cuidado, o olhar de uma forma diferente. A pesquisa da Marene faz parte da sua defesa de doutorado. O trabalho foi realizado no Butiazal de Tapes, onde foram coletadas algumas espécies com valor ornamental para avaliar a utilidade fora do paisagismo. As plantas colhidas dos campos nativos passaram por um longo processo de secagem e desidratação até demonstrarem o potencial para compor arranjos florais. Então, essas plantas podem ser usadas individuais, como uma planta principal, como a que todo mundo conhece, o capim dos pampas, que é a cortadéria celuana, uma planta muito grande, vistosa. Como todas essas plantas aqui, se elas forem usadas isoladamente, elas vão dar um diferencial dentro do seu jardim. E em grupos elas podem fazer um caminho, uma borda de entrada, no portão, em casa. Podem ser usadas também dentro de vasos, em locais com sol, individuais dentro de sacadas, na beira de piscinas. E outro aspecto de uso é usando como ornamentais. O capim dos pampas talvez seja uma das gramíneas mais famosas. Caracterizado pelo grande porte, é muito utilizada como ornamental, principalmente na Argentina e no Uruguai, mas também atua de outras formas. No Brasil ainda é pouco utilizada, já foi levada para a Europa, já foi levada para outros países, como planta para recuperar encostas, para deter erosão e também como ornamental. E é dita como invasora em determinadas áreas fora do pampa, né? Do nosso pampa, compartilhado com o Uruguai e o Argentino, porque ela se adaptou, naturalizou e invade determinados ambientes. Nós estamos falando das espécies nativas que atuam na conservação dos nossos campos, mas não podemos esquecer que o trigo, o arroz e o milho, há muito tempo já são consideradas plantas ornamentais, que além de decorar, simbolizam a atração de coisas boas para diversas pessoas. Porque se usa tanto as espigas como as inflorescências, o frigo para dar sorte, abundância, O milho também, que é uma espiga de milho dentro de um arranjo ou misturado com outras frutas, sempre dá uma riqueza, um desejo de que não vai faltar comida. Então, essas outras espécies que são introduzidas e são utilizadas normalmente, já é comum o uso como ornamentais. As gramíneas são as diversas espécies que se encontram dentro de um gramado. Algumas pessoas até acham que tudo isso só constitui um matagal, mas Marene garante que esse mato possui um valor agregado muito grande para a proteção da terra, captação de água, umidificação do solo, além de proporcionar um ambiente que ajuda outras espécies a se desenvolverem. E para o agricultor que deseja aliar os cuidados com o meio ambiente a uma alternativa de fonte de renda, aí vai uma dica bem valiosa. A gente sempre pede, em termos ambientais, que a gente deixe um pedacinho do seu terreno, do seu local, intacto para a natureza, para as abelhas, para os insetos que vivem ali. Então, o agricultor pode começar a olhar para esse cantinho que ele dizia ah, isso daí não serve para nada, é mato, que as inflorescências das gramíneas vão florescer aí, ele vai poder utilizar aquilo para fazer uns arranjos ou para vender ramos, para poder agregar valor do seu cantinho natural que ele está preservando.